A CIDADE NO BRASIL Tua boca pequena, para mim sorri E a doce meiguice desse teu olhar Índia da pele morena Tua boca pequena, eu quero beijar Índia, sangue e tupi Tens o cheiro da flor Vem Eu quero-te dar Todo o meu grande amor Quando eu for embora Para bem distante E chegar a hora De dizer Adeus Fica nos meus braços Só mais um instante Deixa os meus lábios Unirem-se aos teus Índia Levarei saudade Da felicidade Que ela me deu Índia A tua imagem Sempre Comigo vai Dentro do meu coração És flor O meu Paraguai Dêus 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 Guau, 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 guau Guau, guau, guau Índia, levarei saudade da felicidade que ela me deu. Índia, a tua imagem, sempre comigo vai. Dentro do meu coração, és flor do meu Paraguai. Dentro do meu coração, és flor do meu coração. Dentro do meu coração, és flor do meu coração. Dentro do meu coração, és flor do meu coração. Dentro do meu coração, és flor do meu coração. Dentro do meu coração, és flor do meu coração. Dentro do meu coração, és flor do meu coração.